Presidente, eu não ataco instituições, eu ataco pessoas pontualmente. Também tenho respeito pelas Forças Armadas, pela Polícia Federal, pelo Judiciário. Mas aqui eu vou fazer uma crítica e vou pedir o apoio de deputados de todo o Parlamento, principalmente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Nós temos que nos ficar atingidos. Se nós quisermos vencer o crime organizado no Brasil um dia, nós temos que atacar e aumentar penas para juízes, desembargadores que vendem sentenças. Eu estou acompanhando um caso aqui com nojo, com ânsia de vômito, de um desembargador de Vonsir Shairer Maran, que tirou da cadeia um tal de Pigmeu, um desgraçado que inclusive no ano 2000 sequestrou um Boeing, sequestrou um Boeing, ele é traficante, condenado a 126 anos. Esse desembargador soltou ele, ó, investigado por venda de sentença, magistrado mal lia decisões que dava, diz o Ministério Público Federal. Chegava lá, chegou lá no plantão dele nesse dia, acho que 10 ou 11 proposições lá. Ele só pegou uma, que era do interesse desse Pigmeu, desse bandido, Gerson Palermo, narcotraficante, soltou. Esse cara, condenado a 126 anos de cadeia, foi solto. E ele estava afastado, ele estava afastado pelo corregedor e o ministro Alexandre Moraes, três dias antes dele aposentar, reverteu o afastamento. Numa decisão que, no meu entendimento, simboliza a impunidade, a vergonha, porque ele ia se aposentar no sábado. Alexandre de Moraes, para dar uma moralzinha para ele, reverteu a decisão. Ele ainda passou três dias trabalhando como desembargador antes de aposentar, antes de sumir do cenário. O filho dele movimentou venda de gado de milhões. A Polícia Federal tem tudo isso. Então, agora pediram a condenação dele. Ele, obviamente, nega, a defesa nega, tem o direito de negar, tem o direito de se defender. Mas nós, se nós não investigarmos essas altas autoridades do judiciário, do legislativo e do executivo, nós não vamos acabar com o crime organizado no Brasil. Um exemplo, a soltura estranha, estranhíssima, do André do Rap. E depois, mais estranho ainda, devolver helicópteros, celulares e jet ski dele. Helicóptero estava sendo usado para transportar órgãos, para transplante, pela Polícia Civil, e fizeram devolver. Eu conversei com o delegado aqui nessa comissão. O delegado falou, o Faúr, só mais 30 segundos, presidente. O delegado falou, o Faúr, eu fui fazer a prisão dele. Nós não tínhamos busca e apreensão, fui fazer a prisão. Mas eu sou polícia. Eu vi 32 celulares, helicóptero, dinheiro. O senhor acha que eu ia deixar para trás, deputado? Eu falei, você fez igual eu faço, igual eu sempre fiz. Levou tudo, teve que devolver tudo. O que é pior? O que é pior? André do Rap está foragido. Devolveu para quem? Então chama, vem buscar André do Rap, está aqui. Então nós temos que enfrentar, deputados e deputadas, esses grandes desembargadores. Temos que enfrentar, deputados e deputadas, esses grandes desembargadores, esses intocáveis, que vendem, sentençam, sentenças e soltam. Traficantes, chefes de facções criminosas. Sabe qual vai ser a punição desse tifão Sir Marã? Três dias sem assistir a sessão da tarde. Muito obrigado. Força e honra. Eu queria ratificar, sargento Faú. Não é de agora que a gente vem percebendo isso. Venda de sentença, mas a única coisa que a gente poderia fazer era insistir na CPI. a CPI.